Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero dar os bons dias para você, pedindo para que o Senhor possa te encontrar nessa palavra que hoje vai iluminar o nosso dia e toda a nossa semana. Seja muito bem-vindo aqui no canal Rafael Brito, do Exército de São Rafael. Te acolho com todo carinho. Essa palavra de hoje, ela traz uma força imensa para nós. Então, já deixe seu like, compartilhe essa live e se inscreva no canal. A palavra de hoje, da liturgia de hoje, se encontra na primeira leitura de Romanos capítulo 4, versículo 25. E a palavra diz assim para nós. Irmãos, diante da promessa divina, Abraão não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé, lhe foi acreditada como justiça, afirmando que a fé, lhe foi acreditada como justiça, a Escritura visa, não somente a pessoa de Abraão, mas também a nós. Pois a fé será acreditada também, a nós que cremos, naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Preste atenção, o apóstolo Paulo está dizendo que Abraão, ele foi um grande homem de Deus, porque ele acreditou na promessa, ele não duvidou na sua fé. Nós conhecemos a história de Abraão, foi um homem que sofreu muito, teve que esperar as demoras de Deus. Ele muitas vezes fraquejou, mas a sua fé é um exemplo de alguém que mantém-se inabalável diante daquilo que Deus tem para nós. Nesse sentido, a palavra hoje está dizendo o seguinte, olha, o mesmo Deus que deu força para Abraão para que ele permanecesse fiel e acreditasse na promessa, tem poder de cumprir a promessa. Então, eu me dirijo a você, que ao chegar aqui nesse canal, veio com um coração cheio de promessas de Deus, mas que muitas, ou talvez nenhuma, ainda se cumpriu. E você tem lutado, buscado entender, se é problema de fé, se é por causa, talvez, de um desleixo? Não. A fé também é esperança. Lembre? Das três virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. Enquanto não acontece, eu continuo crendo. Enquanto não acontece, eu continuo esperando. Enquanto não acontece, eu continuo sendo aquilo que eu sou chamado a ser. Imagem e semelhança de Deus. E ser imagem e semelhança de Deus é ser expressão do seu amor no mundo. Portanto, eu continuo amando. E aí Paulo diz, o mesmo Deus que prometeu e cumpriu na vida de Abraão irá cumprir também na minha vida e na tua vida. E veja, é o mesmo Deus que ressuscitou o nosso Senhor dos mortos. Ressuscitará também você para o grande dia. Vencer a morte. Ressuscitar alguém que morreu. É algo extraordinário. Somente Deus o pode fazer. E, portanto, agora Paulo está dizendo para nós que Deus é capaz de fazer cumprir a sua promessa na nossa vida. Eu quero, através dessa palavra, garantir isso para você. Não tenha medo. O Senhor agora está te lembrando das promessas que Ele fez e que o teu coração sonhou. essas coisas grandes que você carrega, esses sonhos grandes que você tem dentro da sua alma, foi o Senhor que semeou aí. E talvez você esteja dizendo, mas todos os meus sonhos desmoronaram, Rafael. Como que Deus está aqui? O Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Lembre-se de Abraão. A mensagem de hoje é recorda-te de Abraão. Estéreo. Sua mulher também estéreo. Velhos não podiam ter filhos e o Deus do impossível fez acontecer porque tinha uma promessa de abençoar o mundo através da fé de Abraão. Deus quer abençoar a sua família, abençoar você, abençoar a sua casa. Abre o seu coração e tenha fé que as coisas que Deus prometeu, que Deus está por trás das circunstâncias e Ele vai fazer se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. Portanto, hoje, coloque-se na presença do Senhor. Entregue a sua vida totalmente na presença desse Deus que vem. Me ore comigo. Senhor Jesus, eu te agradeço pela vida dessa criança a quem o Senhor tanto ama e que o Senhor sustenta nos teus braços, que muitas vezes tem sofrido, Senhor, por não te escutar, por escutar o teu silêncio. mas nós sabemos que o Senhor está trabalhando do mesmo jeito. Fortifique a nossa fé. Fortifique, Senhor, e dê força para que em nenhum momento desanimamos no meio do caminho. Restaura o nosso coração e enche a nossa alma de esperança e de um amor imenso em poder saber que tu estás conosco em todos os momentos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero mais uma vez dizer para você, tome posse, escreva aqui nos comentários Eu creio na promessa de Deus. Escreva. Eu creio na promessa de Deus. E se inscreva aqui no canal se você ainda não ativou o sininho de notificações. Ative. Compartilhe com mais pessoas com quem você ama. Porque as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Deus abençoe você. Te espero hoje às 19 horas na nossa live do poderoso Terço dos Anjos. Deus te abençoe poderosamente. Tchau. Obrigado.